Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje venho partilhar convosco o meu piercing e as minhas tatuagens. Se há vídeo que é pedido aqui no canal é para eu falar acerca do meu piercing e sobre as minhas tatuagens, quanto é que gostaram, se doeu, os significados e para falar acerca de tudo no geral eu acho. E portanto, como recentemente eu fiz a minha quarta tatuagem, eu decidi fazer este vídeo para vocês e espero muito que vocês gostem. É isto, sem mais demoras, vamos começar. Bem, vou começar pela coisa mais fácil de falar que foi a que eu fiz há mais tempo, que é o meu piercing. Muita gente me pergunta sobre ele, se doeu, onde é que eu fiz e quanto é que custou e por aí fora. Portanto, o piercing que eu tenho é este aqui. Achavam que eu agora ia mostrar o piercing da barriga, é de certeza, mas não. Eu tenho um piercing aqui na parte de cima da orelha, na cartilagem e não é um piercing, é simplesmente um furo. E pronto, eu até há uns tempos usava sempre o brinco que na altura eu usei, que era tipo uma bolinha aperteada, muito simples. Só que eu, não sei porquê, decidi tirar aquilo no carro e perdi e nunca mais encontrei o brinco a lado nenhum. E entretanto, comprei esta argola super simples, muito bonita. É de... não é pra... é prata? Ou é prata ou é daço. É daquelas coisas que não efetam. Pronto, já não me lembro, recordo, mas se calhar acho que é prata. Onde é que eu fiz este furo? Eu fiz na parede, em Cascais, mas eu não sei dizer exatamente onde é que foi, porque eu já fiz há imensos anos. Eu fiz quando eu estava no oitavo ano, portanto vejam. Fui lá com a minha mãe e assinámos uns termos e não sei o quê. E aquilo não era um centro de saúde, mas era um centro, tipo, não era nada de tatuagens, nem de piercings, nem nada. Era uma coisa muito direitinha, estão a ver. E na altura eu fiz, gostei imenso, só que o problema desse fazer o furo aqui é como é na cartilagem, demora imenso tempo a cicatrizar. Eu acho que fiquei, pá, uns 6 meses sem conseguir dormir direito para o lado esquerdo, que é onde eu tenho. Mas pronto, depois e agora está, tipo, super tranquilo, mas aqui não me dói rigorosamente nada. Não há muito a acrescentar sobre isto. Assim, eu gosto imenso, acho que fica mesmo giro. E eu gostava de fazer um O embaixo, tipo aqui, só que só de pensar na dor que eu vou ter de pensar tudo outra vez, eu meio que perco essa ideia. Mas pronto, também queria fazer aqui outros furos nas orelhas, não sei. Eu gosto imenso de ver furos nas orelhas, portanto, é isto. Bem, passando agora às tatuagens, que é, efetivamente, o tema principal deste vídeo. Como vocês sabem, eu comecei a tatuar-me este ano, a tatuar-me com a TV Rua, não é? A ter tatuagens este ano. As minhas primeiras tatuagens que eu fiz foi no Brasil, que eu já falei um bocadinho acerca delas, mas pode-lhe falar um bocadinho mais aqui neste vídeo. Que é, então, esta cruz aqui e tem uma flor de lótus na perna. Vou-vos falar um bocadinho primeiro sobre esta tatuagem, que é a cruz, que foi aquela tatuagem que eu sempre quis fazer, principalmente por causa do significado. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou católica, eu acredito em Deus e eu quis simbolizar a minha fé, digamos assim, no meu corpo. E eu fiz no Brasil, porque realmente foi quando eu senti que fazia sentido. E foi engraçado, porque eu acho que se eu explicar esta história no meu vlog, eu posso deixar aqui por baixo, mas a minha prima tinha uma tatuagem exatamente igual à que eu queria fazer e então nós achámos que era a altura ideal e, portanto, eu acabei por fazer lá. E, ao mesmo tempo, eu fiz, então, a tatuagem na perna, que é uma flor de lótus, que acaba por significar o equilíbrio da mente, do corpo e do espírito e também o facto das flores de lótus serem aquelas flores que acabam por renascer de uma fase má, estão a ver? Então, eu quis simbolizar isso também na minha pele e eu adoro este desenho. O desenho da flor de lótus eu encontrei na net. Nunca tinha visto uma flor de lótus assim, então eu decidi fazer. Passaram uns tempos, encontrei um colar com o mesmo desenho, então eu achei o mesmo giro. Mas, portanto, e estas duas tatuagens, a nível de dor, não me doeram rigorosamente nada. Eu estava com imensamente, porque eu nunca tinha feito tatuagens na vida, então eu estava tipo, meu Deus, vai-me doer imenso. Porque eu tinha ideia que a dor era assim, estão a ver? E não, a dor é quase como se fosse uma unha muito afiada que está a passar assim na pele com alguma força. Mas é uma dor suportável. Eu achava que eu ia ficar com imensas dores e não sei o quê, mas não, é super tranquilo. A nível de preço, eu fiz lá no Brasil e custou cerca de 250 reais que deu 50 euros para aí. E é assim uma coisa, com a conversão, foi mais ou menos este preço pelas duas tatuagens. Depois, passaram uns tempos, eu vim para Portugal, tive cá no sequer e houve um dia que a Helena disse amiga, vou tatuar e eu disse, eu vou contigo, quero imenso fazer uma coisa. Acabei por fazer esta tatuagem aqui, que vocês estão a ver, que basicamente é um símbolo que significa para vocês criarem a vossa própria realidade. E eu tatuei numa altura da minha vida em que eu não estava espetacular, que foi assim uma fase. Finais de Abril e inícios de Maio, já não sei bem, mas pronto, foi uma grande fase de mudança na minha vida e, portanto, eu achei que esta tatuagem tinha tudo a ver com o momento que eu estava a viver e, por além disso, eu gosto imenso deste símbolo e, portanto, eu gostei imenso e esta eu fiz numa loja de tatuagens em Lisboa. Eu não gostei muito da experiência, eu gosto da tatuagem, está com um traço bonito, mas ainda assim, eu não sei, o sítio não me inspirou grande confiança pelo que eu não vou partilhar. Por último e não menos importante, eu venho-vos falar da minha mais recente tatuagem em que eu estou super satisfeita com o resultado. Eu fui tatuar com a Sofia Diniz, certamente vocês já a conhecem, ela é super famosa no Instagram, eu acho que é das tatuadoras que mais pinta tem, que andam por aí. A Sofia é basicamente uma tatuadora de Lisboa, eu vou deixar todos os contactos da Sofia aqui por baixo e foi ela que me fez a minha última tatuagem e eu acho que é a que eu gosto mais porque também tem um grande significado para mim. E aí Se inscreva no canal Como vocês sabem eu fui bailarina durante muitos anos Eu dancei desde os meus 3 até aos meus 21 anos Já queria há imenso tempo tatuar algo relacionado com o balé ou com a dança no meu corpo E a Sofia conseguiu fazer a coisa mais bonita da vida na minha pele Que eu fiquei mesmo contente com o resultado E estou-lhe eternamente grata Porque eu acho que realmente agora vendo Se havia pessoa que podia fazer um desenho espetacular Só podia ser mesmo a Sofia Uma coisa que eu gosto imenso relativamente ao trabalho da Sofia Toda a envolvente, sabem? Nós vamos para lá para o estúdio E a Sofia basicamente pergunta-nos o que é que nós queremos O que é que queremos fazer Vocês, no meu caso eu disse que queriam umas chapitilhas de balé Nós encontramos uma fotografia que efetivamente fizesse jus àquilo que eu queria E depois a Sofia desenha com o traço dela Eu acho que fica um trabalho espetacular Depois, uma coisa muito interessante É que vocês quando vão tatuar com a Sofia Vocês ficam com o vídeo da vossa tatuagem O que é uma coisa mesmo gira Eu no meu caso que sou youtuber E a maior parte da malta que faz vídeos para o Youtube Acaba sempre por gravar essas coisas Agora, quem não faz Acaba sempre por ficar uma coisa um bocado amadora e por aí fora E a Sofia consegue-vos dar uma coisa como deve ser, sabem? Ela com o Diogo, que é quem faz os vídeos, fazem uma equipa Incrível Portanto, a sério, malta Passem pelo Instagram da Sofia para conseguirem acompanhar o trabalho dela É isto Eu espero muito que vocês tenham gostado Digam-me aqui abaixo nos comentários Qual é que é a minha tatuagem favorita? A vossa? Tipo, desde que eu tenho Qual é que vocês gostam mais? Eu gosto imenso de todas Mas sem dúvida nenhuma que as sapatilhas de balé Eu acho que estão com um cunho muito bonito e especial Mas é isto, malta Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam de subscrever o canal Deixarem um gosto E vemos no próximo vídeo Beijinhos